E aí galera, mais uma vez aqui, eu Beto Brasil no canal do Beto Brasil aqui no Youtube De antemão quero agradecer a toda a galera que acompanha o meu canal, que está sempre aí ligado e antenado nas atualizações do nosso canal aí Eu aqui e você daí com certeza assistindo o nosso vídeo e prestigiando, clicando em gostei, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal E também, né, para poder aí dar aquele ânimo da gente estar fazendo mais vídeos e cada vez vídeos mais interessantes aí com certeza para você Tá bom? Meu cabelo está aqui meio bagunçado aqui, mas está beleza, né? E o objetivo desse vídeo, eu estou com alguns textos aqui que eu tenho salvo aqui no meu computador E eu tive dando uma olhada, que esse dia agora eu estou fazendo umas leituras e pesquisando alguns vídeos E aí, tentando me aperfeiçoar, né, na área da locução, assim, apesar de estar sozinho, né, ainda não ter procurado nenhum curso Nenhum curso profissionalizante, assim, dentro da área, né, ter feito apenas um curso que eu fiz com o Nando Pinheiro aqui, né Mas agora, no momento, eu estou tentando sozinho aqui e com a ajuda dos internautas também aqui pela internet, no Facebook, no meu grupo do WhatsApp, né, o Locução em Foco, né Manda um abraço para toda a galera do Locução em Foco aí também, tá bom? E aí, então, eu tenho esses textos aqui e estava treinando aqui e resolvi compartilhar esse momento com vocês E aí, pedindo a opinião de vocês também, o que vocês acham que deve melhorar Não a questão do áudio, mas a questão da interpretação, a questão da dicção também E essas dicas aí, será muito bem-vindo aí para a gente que tem aí essa vontade de aprender E com certeza quer aprender com pessoas como vocês, né, vocês profissionais, vocês que já tem anos e anos aí de carreira Então, a dica de vocês é muito bem-vinda para a gente aí, tá bom? Eu estou com o texto aqui, eu dei uma lida nele, comecei a gravar aqui e foi quando eu resolvi compartilhar com vocês Eu parei aqui, parei a gravação e pensei, por que não compartilhar esse momento com os nossos amigos aí A galera que acompanha a gente no canal do Beto Brasil Então, eu pensei e resolvi fazer esse vídeo e quero compartilhar com vocês nesse momento, tá bom? Aqui no telão, aqui no telão, já está o texto aberto aqui, já o som de fora já está funcionando, já está gravando, beleza Esse aqui é o meu equipamento que chegou agora, da China Meu pop filter e também o pedestal articulado e os meus dois monitores que eu comprei no Mercado Livre Fiz outro vídeo aí, se você pesquisar aí com certeza você vai achar Está chovendo, não sei se vai sair o barulho aí do trovão, mas está chovendo aqui E agora são exatamente 11 horas, 10 horas e 11 minutos aí, né, aqui no meu estado E, bom, vamos lá Vou tentar fazer aqui, tá? Lembrando que eu estou aprendendo e o que vocês puderem me dar de dica aí, eu vou aceitar de bom grado, tá bom? Vamos lá, o texto é um texto, esse texto aqui, ele pode ser um texto institucional ou pode ser um texto comercial aí, né? Você tem várias, pode interpretar ele de várias maneiras aqui, tá bom? Eu vou fazer aqui, vou tentar gravar aqui de duas maneiras e vou tentar mostrar o que eu estou aprendendo, tá bom? O que não sair de perfeição aí é o que eu vou precisar de dicas de vocês, tá bom? Beleza? Vamos lá Gravando aqui com o C3 da Berig, né? Eu estou usando somente uma mesa de som, o Micro 200 e uma plaquinha UCA 222, tá bom? Do microfone vai para o Micro 200, o Micro 200 joga para a mesa, da mesa joga para o UCA 222 Que vai para o computador e faz o processo todo, tá bom? Então vamos lá É com grande satisfação que a Comercial Líder está lançando a super promoção Condições Especiais para você Cliente Especial Somente hoje na Comercial Líder você encontra super ofertas com preços imbatíveis São televisores, geladeiras, fogões e guarda-roupas com condições de pagamentos facilitados E os artigos do dia a dia com descontos incríveis Forno elétrico de 38 litros por apenas R$ 249,90 à vista Forno micro-ondas de 22 litros por apenas R$ 279,90 à vista Cama box casal por R$ 289,90 à vista Cama box solteiro R$ 199,90 à vista Mesa para micro-computador por apenas R$ 89,90 à vista E comprando na Comercial Líder você só vai pagar a primeira parcela em janeiro de 2014 E tem mais Se você já for Cliente Líder, ao realizar uma nova compra no valor de R$ 300,00 ou mais Você leva grátis um super brinde na hora Só na Líder tem preços imbatíveis Condições de pagamentos facilitado E um atendimento todo especial Comercial Líder Feita para você Cliente Especial Vem para cá Bom, essa foi uma gravação É... aí... normal, né? E agora Eu vou tentar fazer uma gravação Mais lenta Que é aquela que eles... é assim Parecida com a... com o institucional, né? Eu vou tentar fazer aqui na verdade Lembrando que eu estou treinando E... o primeiro áudio vai ser o da câmera Esse áudio do texto vai ser o do microfone, tá bom? E o áudio final também vai ser da câmera Então vamos lá É com grande satisfação que a Comercial Líder Está lançando a super promoção Condições Especiais Para você Cliente Especial Somente hoje no Comercial Líder Você encontra super ofertas com preços imbatíveis São televisores, geladeiras, fogões e guarda-roupas Com condições de pagamento facilitado E os artigos do dia com descontos incríveis Forno elétrico de 38 litros Por apenas R$ 249,90 à vista Forno micro-ondas de 22 litros Por apenas R$ 279,90 à vista Cama Box Casal Por apenas R$ 289,90 à vista Cama Box Solteiro R$ 199,90 à vista Mesa para micro-computador Por apenas R$ 89,90 à vista Liquidificador Por apenas R$ 59,90 à vista E comprando na Comercial Líder Você só vai pagar a primeira parcela Em janeiro de 2014 E tem mais Se você já for um Cliente Líder Ao realizar uma nova compra no valor de R$ 300 Ao realizar uma nova compra no valor de R$ 300 No valor de R$ 300 ou mais Você só vai... E tem mais Se você já for um Cliente Líder E tem mais Se você já for um Cliente Líder Ao realizar uma nova compra no valor de R$ 300 ou mais Você leva grátis um super brinde na hora Só na Líder tem preços imbatíveis Com condições de pagamentos facilitados E um atendimento todo especial Comercial Líder Feito pra você Cliente especial Feito pra você Cliente especial Vem pra cá Bom Esse aí foi Dois treinos que eu estou fazendo Dois tipos de treinos que eu estou fazendo A primeira gravação é mais Mais embalada A segunda é essa mais lenta Tem outras Tem outro ritmo bem mais lento que esse aqui E É uma forma de eu estar treinando Com vocês, né? Pedindo a opinião de vocês Gravando aqui o texto Mesmo que esse vídeo seja mal feito Seja lá mal gravado e tal Mas o intuito é isso aí A intenção é essa aí É de vocês aí me ajudar Com dicas construtivas Né? Que seja aí falando mal e tudo Mas que deixe a solução Como eu sempre digo, né? Critica Quer criticar Falar mal e tudo Mas Deixe a solução Não só criticar E ir embora sem dar a solução Tá bom? Então Eu agradeço desde já Não esqueça de clicar em gostei Ou não gostei E não esqueça de deixar O seu comentário Com a sua dica aí Tá bom? Aqui no YouTube Ou aqui no Face Também Dependendo de onde você estiver Visualizando esse vídeo Tá bom? Abraço para toda a galera aí Do estúdio profissional também O meu grupo aí No estúdio profissional E pessoas super profissionais Tá bom? Abração para todos vocês E para quem estiver vendo O meu vídeo aí Pela primeira vez Beto Brasil Com todo prazer Com todo carinho E humildade Para todos vocês Que acompanham o meu canal Tá bom? Grande abraço Até mais Tchau, tchau E a chuvinha tá caindo ali A chuvinha tá caindo